Você me acalma Quando me veste com esse abraço tão acolhedor Quando eu me sinto assim cansada dessa vida, amor Sem ilusões, sem emoções, sem esperanças Porque minha alma já tropeçou por toda sorte De fracasso e dor E protegida no carinho desse abraço amor Minha alma fica como a alma das crianças Por isso chega da vida falsa, da noturna, a vida das artistas Desses romances de que são os maus protagonistas Chega de usar tanto verniz e tantos brilhos Só que eu agora A paz da minha casa e sobre a porta que ela fica O teu abraço, o teu olhar Tua palavra amiga E os meus bichinhos, minhas plantas e meus filhos Só que eu agora A paz da minha casa e sobre a porta que ela fica O teu abraço, o teu abraço, o teu olhar Tua palavra amiga E os meus bichinhos, minhas plantas e meus filhos E os meus bichinhos, minhas plantas e meus filhos E os meus bichinhos, minhas plantas e meus filhos Deixe o sereno da noite Molhar teus cabelos Que eu quero enxugar amor Vou buscar água na fonte Lavar os teus pés Perfumar e beijar amor É assim que começam os romances E assim começamos nós dois Pouca gente repete essas frases Um ano depois Dez anos estás ao meu lado Dez anos tivemos brigando Mas quando eu chego cansado Seus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém-namorados Que é melhor brigar juntos Do que chorar separados Dez anos Dez anos estás ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Meus braços estão te esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens Aos jovens Aos jovens E aos jovens E a tristeza E a tristeza Que ano a Deus Dizer que nunca pensam Que nunca pensam em ti Em troca da migalha amor De um pensamento De um pensamento teu E andar assim Buscando em ti O que perdi Buscando em mim O que já fui Se nada fui Se nada fui Depois de ti E afinal Na minha angústia Sem te ver Ter o direito de esperar Pois esperar É o que resta fazer Se tudo o que desejo Enfim Retrate o que de bom for meu Em troca da migalha amor Em troca da migalha amor De um pensamento teu E andar assim Buscando em ti O que perdi Buscando em mim O que já fui Se nada fui Depois de ti E afinal Na minha angústia Sem te ver Ter o direito De esperar Pois esperar É o que resta Fazer É o que resta É o que resta É o que resta Amém. Já não tem valor algum A minha vida agora Meu coração lamenta e ainda chora Perdi você sem ter uma razão E a nossa casa Até parece uma igreja vazia Onde o silêncio às vezes me arrepia E agrava mais a minha solidão Você usou um golpe sujo por a malandragem Hoje me sinto tolo e sem coragem Pra dar um passo em busca de aventura Fiquei assim, atormentada por essa tristeza Hoje estou livre, mas me sinto presa E derrotada por essa amargura Eu queria que você sentisse a dor Que estou sentindo E pesar da sua consciência Tudo que me fez Eu só sei que essa distância aos poucos Vai me consumindo E hoje chora ao ver você sorrindo Mas um dia chega a sua vez Eu queria que você sentisse a dor Que estou sentindo E pesar da sua consciência E pensar na sua consciência Tudo que me fez Eu só sei que essa distância aos poucos Vai me consumindo E hoje chora ao ver você sorrindo E hoje chora ao ver você sorrindo Mas um dia chega a sua vez Eu queria que você sentisse a dor Eu queria que você sentisse a dor Que estou sentindo E pesar da sua consciência Tudo que me fez Eu só sei que essa distância aos poucos Vai me consumindo E hoje choro ao ver você sorrindo Mas um dia chega a sua vez Nunca me fale chorando Nunca reclame um carinho Nunca apague uma estrela a mais Fique feliz à vontade Saboreando a verdade Aceite o bom, o melhor De nós Lá onde agora está Tudo que a gente quer alcançar É tão perto que o certo É ficar, se deixar Se perder Até no seu coração Ele sabe isso pode passar Ele sabe onde pode chegar Coberto de razão Até no seu coração Ele sabe isso pode passar Ele sabe onde pode chegar Coberto de razão Nunca me fale chorando Nunca reclame um carinho Nunca apague uma estrela a mais Fique feliz à vontade Saboreando a verdade Aceite o bom, o melhor De nós Lá onde agora está Tudo que a gente quer Tudo que a gente quer alcançar Tudo que a gente quer alcançar É tão perto que o certo É ficar, se deixar É ficar, se deixar Se perder Se perder Dentro do seu coração Ele sabe isso pode passar Ele sabe onde pode chegar Coberto de razão É ficar, se deixar Levo a vida em serenata Somente a cantar Quem não me conhece tem a impressão De que sou tão feliz Mas não é isso não Se eu canto em serenata É parar num chão Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe por que vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Ninguém sabe a dor que sinto Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe por que vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Se eu fosse realmente muito feliz Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Ninguém sabe por que vivo Não chorava quando canto Não chorava quando canto Nem cantava Acontece que eu não tenho compromissos Que me façam despertar pela manhã Meu horário só começa quando o sol faz meio-dia Antes disso não me acorde Os vizinhos não compreendem como eu vivo Sem correr como eles correm de manhã Para eles sou apenas um boêmio De ressaca sem ocupação definida Acontece que eu preciso de repouso matinal Pois não desligo antes das cinco da manhã Quando a noite se anuncia Eu começo então a brilhar Foi só a estrela da nossa canção popular Música Acontece que eu preciso de repouso matinal Pois não desligo antes das cinco da manhã Quando a noite se anuncia Quando a noite se anuncia Eu começo então a brilhar Pois sou a estrela da nossa canção popular Estrela da nossa canção popular Estrela da nossa canção Estrela da nossa canção Estrela da nossa canção É mentira Que me queres apesar do que tens dito Pois ficaram em nossas vidas cicatrizes Impossíveis de apagar Se te esqueces Que te posso fazer mal Se me decido Pois eu tenho teu amor comprometido Mas a força não será Hoje eu vejo Que não posso acostumar-me à tua vida E ao deixar-me Quase, quase que te esqueces Que os erros foram meus Minha parte Renuncio à tua promessa de adorar-me Não precisas ficar triste por deixar-me Segue em paz Vai com Deus Hoje eu vejo Que não posso acostumar-me à tua vida E ao deixar-me E ao deixar-me Quase, quase que te esqueces Que os erros foram meus Minha parte Renuncio à tua promessa de adorar-me Não precisas ficar triste por deixar-me Não precisas ficar triste por deixar-me Segue em paz Vai com Deus Vem, meu amor Vem, meu amor para mim Vem que eu te espero Meu coração Meu coração diz assim Vem que eu te quero Se a noite vem E em meus braços Não tenho você Não tenho você Volta pra mim Volta pra mim, meu amor Quero sentir teu calor Quero sentir teu calor Quero os seus lábios beijar Com toda dor Se eu pudesse te ver Se eu pudesse te ver Quero os seus lábios beijar Com toda dor Volta pra mim, meu amor Quero sentir teu calor Quero os seus lábios beijar Com toda dor Quero sentir teu calor Quero os meus livrões beijar Se eu pudesse te ver Eu ador Quero sentir eu pudesse te ver Errei sim, manchei o teu nome Mas, foste tu mesmo o culpado Deixavas-me em casa, me trocando Pela longia, faltando sempre Com a sua companhia Lembro-te agora, que não é só casa e comida Que prende por toda a vida O coração de uma mulher As joias que me davas Não tinha nenhum valor Se o mais caro me negavas Era todo teu amor Mas existe ainda Quem queira me condenar Que venha logo A primeira pedra me atirar Errei sim, manchei o teu nome Mas, foste tu mesmo o culpado Deixavas-me em casa A primeira pedra me trocando O coração de uma mulher Que venha logo A primeira pedra me atirar A primeira pedra me atirar A primeira pedra me atirar O coração de um homem A primeira pedra me atirar